Oi, gente, tudo bom? Tô aqui mexendo com a mudança em casa, custei achar um cantinho pra eu poder gravar pra vocês, mas até o meu ateliê tá entulhado, meu quarteliê, né, que é um quartinho. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma peça junina, apesar do mês de junho de ter passado, as festas já estarem do meio pro final, mas eu sei que ainda rende um pouquinho. Pra esse ano eu tô atrasada, mas é uma peça que você vai poder usar nos outros anos. Inclusive, pra quem mexe com aluguel de peças pra quadrilha, de repente tem dificuldade com o tamanho. Às vezes a pessoa quer, já alugou tudo, a pessoa quer uma peça num tamanho maior e você não tem, aí essa peça é pra qualquer tamanho, ou num tamanho menor e você não tem, essa peça vai te ajudar nesse ponto, tá? Então, assim, apesar de eu tô atrasada pra esse ano, mas serve pros outros anos. Eu vou ensinar a fazer um avental junino, que vai poder usar do P ao GG, ok? Por que que eu resolvi fazer? Porque eu ia fazer pra mim, eu fui chamada pra uma festa junina, eu não tinha roupa, eu falei, ah, vou fazer pra mim. Aí eu resolvi pedir com vocês, que eu acho que vai ser útil pra muita gente. Antes da gente ir lá pro vídeo, curte o nosso vídeo, curte aí bastante, que nos dá autoridade no YouTube, compartilha, pra mais gente poder estar aproveitando essa ideia, vai no nosso grupo do Facebook. Lá é pra quem quiser pôr dúvidas, quem tiver dúvidas, põe lá que eu respondo, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Bom, gente, pra começar, eu vou passar pra vocês as medidas inteiras do nosso avental, tá? Eu vou estar usando como fundo essa peça de Oxford, tá? Embaixo vai o barrado, esse barrado aqui, e em cima vai o cos. Essa peça de Oxford, ela tem 30 de comprimento por 2,60 de largura, tá? Então, fechou em 2,60 por 30. As nossas alças vão medir 6 centímetros de largura por 60 centímetros de comprimento, tá? Eu tô usando chita, pela estampa dá pra ver, né? O nosso barrado vai estar medindo 4 metros por 13 centímetros de largura, tá? É bem grande, tá vendo? Agora aqui vamos ver a medida do cos, que também é bem grande. Ele vai medir 3 metros, vocês já vão entender o porquê, tá vendo? Olha, é bem comprido. Por 10 centímetros de largura. Para o peito, eu vou cortar aqui, ó, duas vezes a medida de 30 por 30, nos dois tecidos da frente e o de forro. As nossas medidas vão ser fundo, 2,60 por 30, cos, 3 metros por 10 de largura, Abarrado, 4 metros por 13, e as alças vão medir 60 centímetros por 6, tá joia? Ah, não esquecendo o nosso peitinho, que vai medir 30 por 30. Aí você pensa, preciso comprar muito tecido, 3, 4 metros pra poder fazer essas medidas. Não é assim, por exemplo, eu precisava de 3 metros, de 2,60, né, desse tecido de fundo. O que que eu fiz? Cortei uma medida de 1,50, né, que é a largura do tecido, e outra medida de 1,10, que fechou, pra fechar os 2,60, né? Cortei esse de 1,10 em duas partes, e costurei um pedaço de cada lado da peça de 1,50, pra não ficar emenda nessa parte da frente, tá? Pra parte da frente ficar lisinha. Então, eu cortei 1,50 e dividi ao meio, tá? Quanto às outras partes, eu tô usando chita, que era uma saia godê. É até difícil você tá tirando uma faixa maior nela, por causa do corte do tecido. Então, eu fui tirando pequenas faixas, e fui fazendo emendas. Deu faixa de 80, de 1 metro, e fui fazendo emendas até chegar ao comprimento que eu queria. Isso você pode fazer com qualquer tecido. Ah, aqui eu fiz pra decorar bandeirinhas, tá? Fiz bandeirinhas com fitas de setinho. Você pode fazer fuchico, qualquer outra florzinha, o que você quiser ou não fazer nada. A opção é sua, né? Eu usei essa fita de cetim. Ela tem 4 centímetros de largura, tá? Só pra mesmo, pra informação, pra você saber o tamanho que ficou a bandeirinha. Aí, nessa fita, eu medi 5 centímetros e cortei. Vou fazer aqui pra vocês verem, ó, medindo aqui, ó, 5 centímetros. Aí, nessa altura, você corta, vai ficar um quadradinho. Depois, você vai dobrar ao meio esse quadrado de comprido, no sentido dos 5 centímetros. E, pra você ter todas com a mesma abertura, você mede 1 centímetro descendo e corta na diagonal e tá pronta a sua bandeirinha. Tá bom? Ela vai ficar assim. Tá pronta a sua bandeirinha. Eu fiz várias cores de fitas que eu tinha aqui, nem comprei. Usei o que eu tinha mesmo. E eu vou pregar nessa fita verde, mais clara, tá vendo? Ela é bem estreitinha. Vou fazer um varal de bandeirinhas e depois eu vou pregar nessa parte verde do fundo. Você pode também pregar as bandeirinhas aleatórias, intercalada com outra decoração. Aleatório na peça, na base. Mas, eu vou aqui mostrar como eu vou tá fazendo o meu varal. Eu vou colocar as bandeirinhas mais espaçadinhas, tá? Vou só pegar aqui, ó. E, primeiro, eu vou pregar aqui, gente. Eu não vou pregar a fita e o varal direto na peça. Eu vou montar o varal, dando uma distância legal entre as bandeirinhas, intercalando, fazendo uma combinação de cores. Tá? E depois eu vou pregar na peça. Outra coisa que eu já vou fazer agora também é o peitinho, o peito do avental. A gente vai pegando essas partes mais fáceis e depois a gente vai fazer... Depois a gente vai fazer os franzidos e eu tenho uma dica legal pra facilitar na hora de fazer o franzido da saia. Mas, vamos lá. Nós vamos pegar, independente do lado, porque é um quadrado, né? Vamos dobrar no meio, né? Bem certinho. Eu dobro os dois juntos, que já corto os dois juntos. Eu quero ele no formato de coração. Eu não quero ele reto. Primeiro eu vou arredondar o canto aqui, ó. Vou pegar e vou cortar. Depois, eu vou descer aqui uma base de cinco centímetros nessa parte interna. Ficou esse quadrado com as pontas arredondadas. Eu vou dobrar ele de novo pra me fazer o nosso coração. Aí já tem lado, né? As partes arredondadas têm que ficar juntas. Aqui na base de cinco centímetros, mais ou menos, ó, medindo aqui só pra ter uma ideia, eu vou cortar na diagonal arredondando, tá? Um pouquinho só, não precisa afundar muito. E eu vou arredondando. E tá aqui, ó, vamos abrir o nosso peitinho em forma de coração. As laterais estão muito retas. Eu vou fechar aqui de novo e vou dar uma entrada de um centímetro, mais ou menos, pra não ficar tão reto, ficar mais parecido com o coração mesmo. E tá aqui. Se você ver que precisa ajustar alguma parte ou ficou torta, você vai ajustando aí. Mas, basicamente, é essa a parte do nosso peitinho. Aí, aqui você pode decorar, você pode colocar cianinha, bandeirinha. Mas o básico é isso. Se você quiser deixar assim também, tá ótimo. Agora, eu vou pegar aqui as alças, é, quer dizer, perdi ela aqui no meio de tanto pano, mas estão aqui embaixo. Eu já vou fechá-las. Eu vou deixar o avesso pra cima, o avesso não, desculpa, o direito pra cima e vou dobrar pelo avesso, tá? Ó, aqui tá o direito, aqui tá o avesso. Eu dou pelo avesso, costuro e desviro, tá? E vou também fazer o nosso varal de bandeirinhas. Isso que eu vou fazer agora. Aqui já tá, essa alça aqui já tá pronta. Eu já costurei, já desvirei, dei acabamento aqui na ponta. E, é, agora é só passar pra ela ficar sentadinha, né? Ficar retinha. Então, essa aqui já tá pronta. E eu tenho essa aqui, que tá costurada, mas falta o desvire, tá? Eu vou pegar aqui, essa agulha, eu tô usando uma agulha de tricô, pra poder fazer esse desvire. Acabei enfiando a ponta aqui, peraí, tira aqui. Aí, você vai pegar a agulha de tricô e não vai pegar lá na pontinha. Pega um dedinho pra cima, o terceiro e empurra ele. Se você quiser até pegar a pontinha e prender com o durex, uma coisa assim. Aí, você vai só puxando e vai passando a agulha por dentro e pronto. Tá desvirado. Aí, eu vou dar o acabamento nessa ponta também. Aqui, eu fiz também o varal de bandeirinhas. Olha só como é que ficou bonitinho. É, pra eu poder pregar nessa base, tá? E esse varal, deixa eu arredar as coisas aqui, ele tem que ser pregado nessa base antes do franzido. Não que depois não dê pra pregar, mas fica mais difícil, tá? Dá mais trabalho. Então, assim, aconselho vocês a pregarem antes. Eu vou achar o meio do fundo e, pra poder pregar as bandeirinhas, e vou achar também o meio das bandeirinhas, tá? Aqui tá o meio do tecido, já tá dobrado. Isso é pra ficar certinho. Agora, se você fizer o varal de 2,60, aí você não tem esse... É só você começar de um canto a outro. Não precisa achar o meio. Eu fiz ele um pouco menor que o avental, tá? Vou colocar aqui, vou pregar ele meio na diagonal. Aí, a opção sua. Então, você vai, prega aqui, olha bem pras bandeirinhas não ficarem viradas, tá? Se você quiser pregar na parte de cima, tá? Bem rente aqui no cos, é uma opção sua, tá bom? Aqui, eu vou pregar na diagonal, seguindo essa linha do meio aqui, da dobradura mesmo da nossa peça. Aqui estão as nossas alças. Eu dei acabamento nas duas, passei, tá? Já estão assentadinhas. E preguei também as bandeirinhas, o nosso varal de bandeirinhas. Olha que charme que ficou. Tá vendo? Uma dica que eu tenho pra dar pra vocês é... Alfinetem o varalzinho na hora que vocês forem colocar. É a primeira vez que eu faço esse avental. Eu já falei que eu nunca tinha feito. Eu fiz porque eu ia fazer pra mim e resolvi postar no canal eu fazendo. Então, se eu for colocar a mão livre e as bandeirinhas, elas não ficaram nesse sentido. Então, agora elas ficaram bem abaixo, nesse sentido. Entendeu? Então, alfinetem ou risquem, façam o risco por onde as bandeirinhas forem passar pra facilitar. Mas, enfim, está aqui pregadas as nossas bandeirinhas. As alças terminadas. O peitinho eu já ensinei como corta. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma bainha ao longo dos quatro metros desse barrado. Porque a parte de cima vai ser pregada junto no tecido, né? Mas, no restante, eu vou fazer uma bainha. Bom, gente, quando eu fui em banha, a chita, ela é muito fininha. Parece uma seda. Eu nunca tinha costurado esse tipo de tecido. Ela foi ficando ondulada. Então, eu optei por dar um zigue-zague. Dei um zigue-zague nela toda. Ficou um efeito ondulado. Eu adorei, tá? E eu deixei assim. Eu acho que vai dar um efeito muito bonito no final. E, além dessa bainha, eu aproveitei. E, nessa parte, nossa parte de fundo, eu fiz uma bainha nas três partes. Eu deixei de cima porque ela vai ficar presa no cosse, tá? Por que que eu fiz essa bainha? Porque o tecido de oxforte, que é o que eu tô usando, ele desfia muito. Não sei se dá pra vocês verem os fios soltando. Então, pra não correr o tecido, ele começar a desmanchar, eu fiz a bainha. Agora, o próximo passo, eu vou terminar o nosso peitinho, né? Colocando as alças. Vou pegar ele, dobrar no meio. Aqui. E vou dobrar no meio de novo. E vou marcar onde vai ficar nossas alças. Melhor. Vamos simplificar isso aqui, que eu tô dificultando muito. Vamos colocar o peitinho aqui. E vamos dobrar cada lado em separado. É fácil. Aqui que a gente vai colocar no ponto mais alto ali do nosso coração, né? Vou marcar aqui, vai ficar uma alça. E do lado de cá, vai ficar a outra. Vou marcar aqui com o alfinete. Vou costurar aqui pelo avesso, tá? O oxford, ele não tem muito lado, né? Mas aí, o avesso aqui do estampado. Onde tá marcado, eu vou colocar as minhas alças e vou colocar elas por dentro, tá? Vou enfiá-las aqui pra dentro, colocando na marcação que nós fizemos. Vem, prende ela aqui. A gente vai achar a parte da marcação aqui. Prende uma. E do outro lado, a gente prende a outra. Coloco ela pra dentro aqui. E agora, eu vou alfinetar, porque esses dois tecidos escorregam muito, né? Senão, a costura vai ficar torta. E vou passar uma costura na volta toda, deixando aqui embaixo aberto. Porque essa parte vai ficar em contato, eu vou costurar ela lá no cos, não tem problema. E facilita pra gente desvirar. Então, vai ser aqui toda a volta, deixando essa parte de baixo aberta. Vou reservar nosso peitinho aqui. E vamos ao cos. O cos, eu não vou dar acabamento nele, porque eu vou dar acabamento junto com a saia. Primeira coisa que eu vou fazer, vai ser achar o meio. Ele é aqui bem comprido, mas nós vamos ter que achar o meio desse cos. Dobra aqui, estica sobre a mesa, confere as pontas. Aí, depois de bem esticadinho, pronto. Achamos o meio, vou marcar aqui esse meio, tá? E, tendo achado o meio desse tecido, vamos ao próximo passo. Nós vamos fazer algumas medidas. Você vai abrir o cos, localizar esse meio e marcar 75 centímetros pra cada lado depois desse meio. 75 centímetros pra cá. Você encontra, marca direitinho. E põe uma marcação, onde que foi esses 75 centímetros. E faz o mesmo do outro lado. Pega ali na marcação do meio. E marca mais 75 centímetros pro outro lado. Pronto. Agora, eu já marquei aqui o 75. Vou alfinetar pra me marcar direitinho o ponto. E pra que isso, gente? Esse eventual, eu nunca tinha feito. É o resultado de alguns vídeos que eu vi e fui montando o meu. Marcando essas medidas, depois dos 75 centímetros, vai sobrar aqui, tá vendo? Esse pedaço. O que que eu vou fazer com ele? Eu vou pegar só essa parte, virar do lado avesso. E passar uma costura do ponto ali até o final. Do ponto onde terminou os 75 centímetros até o final. Vou fazer isso dos dois lados. E o meio vai ficar aberto, que nós vamos fechar ele com o cos. Bom, agora tá aqui finalizado o peitinho. Nós vamos fazer o desvio, que essa parte de baixo ficou aberta, que ela vai ser pregada ao cos. Se você quiser fazer alguma decoração, cianinha, sei lá, bandeirola, qualquer coisa no peito, pode. Mas você pode deixar assim também. Simples. Fica bonito do mesmo jeito. Agora aqui eu vou acabar, né, fazer todo o desvio direitinho pra ficar certinho. Vou passar uma costura de pêssego ponto em toda a volta. Provavelmente eu devo colocar uma cianinha. Mas, basicamente, esse é o peitinho. Simples. Agora, continuando o cos, né, eu vou mostrar pra vocês aquela parte que eu falei que era pra costurar. Tá vendo? O centro tá livre, eu costurei aqui. É aquela partezinha, nós vamos desvirar. Um lado eu já desvirei, vamos desvirar o outro. Vou pegar aqui minha agulha. De crochê. E vou fazer o desvire. Só enfiar aqui, ó, a pontinha e ir empurrando que você vai fazer o desvire. Saiu aqui, tá vendo? Vai ficar assim, ó. Assim mesmo que vai ficar. Aí, essa vai ser a parte de amarrar atrás, tá? Aquela partezinha de amarrar, que a outra parte vai ficar presa no cos. Agora é só acabar de desvirar aqui e dar o acabamento. Dobra pra dentro aqui e passa uma costurinha pra finalizar. Pra não ficar descosturando e pra ficar com o acabamento bonitinho também. Tá? A parte central de um metro e meio é que eu vou colocar o cos. Vai ficar aqui dentro. Aí você me pergunta como vai caber. É lógico que a gente vai franzir essa parte principal pra ela tá cabendo dentro do cos. Eu vou ensinar uma técnica pra franzir mais fácil. Só que antes de franzir essa peça pra colocar o cos, a gente tem que colocar o nosso barrado. Aquele barrado de quatro metros que a gente fez. Então, a gente vai franzir ele aqui nessa parte de baixo. É trabalhoso, mas não é complicado. Você vai colocar ele aqui na lateral e vai franzindo na costura mesmo. Você vai fazendo dobrinhas e vai franzindo esse barrado. Tá? Lembrando que é frente da barrado com a frente do tecido. Agora, o nosso tecido tem frente, porque nós fizemos bainha. Então, vai ser frente com frente, tá? E de cabeça pra baixo, assim, tá vendo? A parte de baixo aí que você vai costurar. Depois a gente vira, ok? E passa o pês-ponto. Então, passei o pês-ponto em volta do peitinho. Olha como é que ficou. Tá vendo? E agora o franzido. Gente, vou confessar uma coisa para vocês. Como eu já falei, eu nunca tinha feito esse avental. E deu um pouquinho, levei um pouquinho de couro desse barrado aqui pra ir pra franzir, pra ficar do tamanho certinho, né? O problema não é franzir, o problema é ficar visivelmente bonito. Se você não quiser franzir, você pode cortar uma faixa de 2,60 pra fazer o barrado, que também dá certo, porque depois nós vamos partir, fazer a base de cima. Mas, pra fazer esse barrado, eu aconselho a alfinetar primeiro, pra depois vocês costurarem. Porque eu fiz e desfiz. Porque ficou curto, eu franzi demais. Então, você não pode nem franzir demais, nem franzir de menos. Então, é bom fazer antes, alfinetando, e depois pregar. Mas, assim, fica bonito. O efeito que dá é bem legal, eu gostei muito. Agora, nós temos que franzir essa saia, pra reduzir ela a 1,50, pra ela caber dentro do 1,50 que nós deixamos no cos. Qual é a minha dica? Você pode usar esse franzido no olho, igual a gente fez embaixo, ou você vai pegar uma linha de 1,60, já que você quer deixar com 1,50, e com a agulha comum mesmo, dar pontos largos no tecido. Faz isso até chegar no final. Eu já comecei aqui, agora eu vou continuar aqui junto com vocês. Olha só. Pego a agulha aqui, ó, e vou dando, ó, pontos largos. Costurar com a agulha de mão. Você pode também tá fazendo na máquina de costura, no ponto mais frouxinho. Deixar o ponto bem frouxinho. Eu fiquei com receio, por ser uma peça maior, de embolar no meio do caminho, na hora de eu franzir, de eu puxar a linha, e não dá certo. Então, eu preferi ir com a agulha de mão mesmo. Cheguei aqui no final, ó, você dá uma prendidinha na linha lá, e começa a puxar o franzido. Você sabe que a sua linha tem 1,50, tem 1,60, como você dá uma puxadinha, ela vai caber dentro do nosso cos, né? Porque ali vai, eu falei 1,60, porque você pode dar uma sobra de linha pra poder amarrar. E vou franzindo. Essa parte de franzir vai demandar um tempinho, você vai ter que puxar daqui, puxar dali, pra deixar o mais homogêneo possível. Mas facilita bem essa técnica na hora de fazer esse franzido. Agora, que eu terminei o franzido, eu vou encaixar dentro do cos. Tem duas formas de fazer. Você pode encaixar o cos ali dentro, dobra as duas beiradas, encaixa o cos ali dentro, e costura os dois lados de uma vez só. Você tem que dobrar de cá, pra ficar com acabamento, e do outro lado também, tá? Só que eu acho que o risco de errar assim é maior, principalmente por causa do franzido. Eu vou fazer assim, eu vou costurar o lado de dentro primeiro, colocar frente com frente, costurar, tipo um viés. Depois eu vou virar, dobro a bainha, e costuro o outro lado. Vai demorar mais um pouquinho, mas é mais seguro, vai ficar mais certinho. Gente, já estamos quase, quase terminando o nosso avental. Ele fica bem grande, viu? Aqui, a gente tem que passar, né? Pra tirar essa armação, que o tecido fica meio armado antes de passar. E como ele fica bem grande, eu vou gravar um vídeo, pra mostrar direitinho pra vocês como vestir, como usar ele, porque eu tenho muita gente, certeza que tem muita gente que deve estar na dúvida. Agora, nós vamos pregar o nosso peitinho, né? Pra isso, eu vou achar o meio da nossa peça. Vou pegar, vou marcar aqui esse meio com o alfinete. E vou achar também o meio do peito, do vestido, né? Vamos achar o meio dele. E vou pregar ele. Você pode dobrar as duas beiradas de baixo pra dentro, ou dobrar tudo e pregar ali no cos. Aí, você põe meio com o meio e prega esse peitinho. Tá prontinho. Olha como que fica charmoso, gente. Olha que bonitinho as bandeirinhas. Aí, eu vou dar algumas dicas pra vocês. Essa decoração foi com bandeirinha, mas se ano que vem você quiser mudar, você pode pregar fuchico, pó intercalado com a bandeirinha, ou tirar a bandeirinha e pregar o fuchico. Pode pregar fita pendurada. Variar. Pode virar o peitinho. Você vira ele, descostura ele, prega pelo lado verde. As fotos vão ficar diferentes. Você tá com o mesmo avental, mas as fotos vão ficar diferentes. Dá pra variar bastante. E agora, eu vou mostrar pra vocês como vocês vão amarrar, fazer a amarração desse avental. Bom, gente, eu vou explicar aqui pra vocês como vocês vão colocar esse avental. Por ele ser muito comprido, às vezes dá uma certa dificuldade na cintura. Eu tô mexendo com a mudança. Em casa, custei achar um cantinho que desce pra eu gravar no fundo da minha filha e da minha TV. Então, mas eu acho que aqui vai dar. Esse cantinho aqui vai dar, porque tá dando pra ver a frente. Deixa eu baixar aqui só mais um pouquinho. Isso, que eu acho que vai ficar melhor. Ó. Você vai pegar ele e pôr pra trás, tá? E vai fazer isso aqui, ó. Eu perdi a corda. Aqui, tá vendo? As duas partes. Porque se você for... Eu tentei colocar pra trás, assim, com a mão pra trás. Dá não, gente. Dá até dar, mas demora muito. Se quiser ir pra frente, vai melhor. Ajusta aqui. Ajusta aqui. Ó. E amarra atrás. Amarrei. Aí você vai virar. Se você quiser que a corda fique pra baixo do peitinho, você puxa aqui. Se você não quiser, você vai deixar atrás do peitinho. Aí que você vai colocar o peitinho. Ajustar o cabelo. Deve ter prendido o cabelo. Aí você vai amarrar o peitinho. E aí você vai ajustar a altura que você quer. Tá? Aí aqui, ó. Pronto. Agora já fica mais fácil. Você ajustar a cordinha. Vai ficar um lado maior. Ó. Você dá um laço aqui, ó. E tá prontinho, ó. Ó. Acho que deu pra ver direitinho, né? Então, o segredo é jogar ele pra frente pra você acertar. Tenta fazer, já põe lá atrás pra você ver. Vai conseguir, mas vai demorar muito mais. Então, é assim que você vai colocar esse mental. Por isso que fala que ele dá pra pegar o GG. Quer ver? Olha só. Então, você vai amarrar isso tudo. Aqui, olha pra trás. Não dá, ó. A mão não ajuda, embola. Aí até consegue, mas demora. Mas faz do jeito que eu ensinei. Gente, é uma peça que eu não sabia fazer. Foi a primeira vez que eu fiz. Junto com vocês. Eu falei várias vezes aí no grupo. Mas eu amei. E vou usar esse fim de semana. Tá? Na quadrilha. E recomendo pra vocês, tá? Independente do tamanho aí. Eu recomendo. Magrinha, média, gordinha. É uma peça que vai te acompanhar. Você vai... Aí, quando for nos próximos anos. Você coloca o fuchico. Você coloca a bandeirinha aqui em cima. Faz outro peitinho. Mas é uma peça super versátil. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.